A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 13 a 17 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito Para que não morra todo aquele que nele crer Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Pois é, Jesus é Deus Com o Pai e com o Espírito Santo Encarnando-se, vindo ao mundo Ele ganhou a possibilidade de viver uma coisa muito dolorosa Como Deus ele não poderia morrer Tornou-se homem Para experimentar Por nós e conosco A realidade da morte E ao experimentá-la Ir até o mais profundo Da situação humana Para resgatar Aqueles que são escravos Escravos do pecado Da maldade Para que todos possam ser Salvos Ele veio para que nós sejamos salvos Ele veio para nos resgatar E o realizou exatamente através do mistério da cruz A cruz que aponta para o alto Ligando a terra e o céu A cruz que se abre em braços de amor Para acolher a humanidade inteira E hoje com a igreja Celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz Para que nós Olhando para nosso Senhor Descobramos Que qualquer sofrimento humano Que seja colocado debaixo da sombra da cruz Qualquer sofrimento humano Pode alcançar Sentido Redentor Só depende de nós Da capacidade de oferecer Da capacidade de colocar à disposição de Deus Aquilo que eventualmente aconteça Em nossa vida É palavra de vida eterna